Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo Que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento E por cinco segundos deixei tudo cedo do seu jeito E mais cinco segundos agora seriam Quem vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Quem vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Não tem não, vem, vem, vem Pede o voo, pede o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo, antes do despertador tocar Antes de eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito, pro relógio ter sossego Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo Que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento E por cinco segundos deixei tudo cedo do seu jeito E mais cinco segundos agora seriam perfeitos Quem vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Quem vai embora, deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem Não tem não, vem assim, vem Pede o voo, pede o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo, antes do despertador tocar Antes de eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito, vem assim Pede o voo, pede o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo, antes do despertador tocar Antes de eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito, pro relógio ter sossego Pro relógio ter sossego